Com a aprovação da nova lei, os guardas municipais de Santa Bárbara do Oeste poderão patrulhar, fazer abordagens e até efetuar prisões com poder de polícia para manter a ordem pública. O Guarda Civil Municipal tem essa consciência de que a questão não muda, de fato ela muda de direito, o que é um ganho imenso para a corporação. Então o dever continua a ser proteger a população? O dever é cuidar de bens, serviços e instalações, também auxiliar na manutenção da ordem pública e na proteção da integridade física dos cidadãos. A autorização que os vereadores deram aos guardas municipais faz aumentar a sensação de segurança na cidade, que teve um aumento de 75% no índice de furtos e roubos de veículos nos últimos 10 anos. A lei começa a valer esta semana após ser publicada no Diário Oficial do Município. A partir daí, operações de trânsito como esta deverão ficar mais frequentes. Os guardas também farão aquelas abordagens de rotina quando encontrarem veículos suspeitos. A população já aprova o novo trabalho da Guarda Municipal. Você se sente mais segura com a guarda na rua? Sim, totalmente mais segura, porque tem lugar que às vezes a gente fica até com meio medo de passar, mas a guarda na rua segurança é fundamental. Acho maravilha para a cidade, para toda a região de Santa Bárbara, fundamental. Você se sente mais seguro? Com certeza, sinto muito mais segura com a guarda operando dia a dia.